Então, cara, tem pedras que tem usos pra muita coisa, que nem eu trouxe uma fonte de mercúrio. Que isso? É. Trouxe câncer aí pra gente? Ah, não, ufa. Sinábrio. Que que é isso, meu amigo? Sinábrio é justamente um cristal que serve como um minério de mercúrio. Se você olhar bem, você vê vários cinzinhos aí. Isso aqui não vai vir pra mim. Não, ele tá dentro de uma molécula junto com um enxofre, então ela tá uma molécula estável. Não tem problema. Pode comer? Também. Tá à vontade. Não parece um finizinho assim? Tipo aquele beijos lá. Olha. Faz pedaço de carne também. Você pode comer. Eu só não sei se você vai sobreviver, mas você pode comer. Ora, como é que vai passar isso aqui? Se passar, como é que vai sair também, né? Meu Deus do céu. Então, cara, isso aqui não deve ser muito legal não. Não. Não coma minerais, tá bom, gente? Eu trouxe um mineral que pode comer. A gente vai comer? Não. Mas pode. Na verdade, a gente já come ele. Conta pra gente essa história, mano. É óbvio. Eu trouxe um cristal de sal natural. Ah, puta que pariu, mas essa também tava na minha cara, né? Sim. O famoso cloreto de sódio. Cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele também é um cristal e ele cristaliza de uma maneira mais fácil. Inclusive, se você ver isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá com essa bordinha aqui? Essa borda é causada pela umidade que tirou o sal daqui e fez ele escorreu pra cá, a umidade secou e ele cristalizou aqui embaixo. Isso aqui é cloreto de sódio. Caraca, um cristal é de cloreto de sódio. Exatamente. Só que essa daqui é uma formação mineral, natural. Ou seja, ele não veio de salinas. Mas a cristalização é basicamente a mesma coisa. Basicamente igual. Eu só não falo pra gente comer isso, porque como tem outras coisas aí, eu não sei o que que tem aí dentro, né? Não seria uma boa. Tem que passar pelo processo, né? É, normalmente a gente não come sal cristalizado. A gente pega o marinho, né? Exatamente. Exatamente, exceto o sal rosa do Himalaia. O sal rosa, ele é uma formação mineral, oxosa mesmo, das montanhas que eles fazem a extração. Passa por um processo de purificação, remoção de outros elementos, né? Você já me falou que o sal rosa do Himalaia que é vendido, ele é meio fake. A maioria é. Conta pra gente essa história aí, revelação aí. Põe da tela, véio! Então, a maioria é, e é muito difícil a gente saber como é que vai se diferenciar. Só que tem uma maneira meio simples, eu acho. Só precisa comprar o sal e arriscar. Que é colocar ele na água. Se eu não me engano, até preciso dar uma olhada mesmo. Mas se eu não me engano, você coloca o sal rosa na água, se ficar partículas rosas no fundo, ele é falso. Ele usa um sal normal, um coletivo de sódio normal, que se usa outras inclusões pra poder deixar ele rosa. O sal rosa... Corante mesmo? Não. Outros minerais. É um outro mineral que não é a mesma, não é o mesmo processo. Do Himalaia. O processo do sal rosa do Himalaia, ele é de... É um processo que exige milhões e milhões de anos de informação. E é de novo, é uma coisa que se formou naquele lugar. Bom, gente, o sal rosa do Himalaia, ah, é 20 reais, meio quilo. Não é o sal rosa do Himalaia, desculpa, não é. Ah, mas tá escrito, sal rosa, que bem, não é, não é. Não tem como você ter uma coisa que só vem de um lugar no mundo, chega no Brasil, veio lá do Himalaia e custa 20 reais, meio quilo. Você está sendo enganado. É. Pois é. Sal rosa mesmo no Himalaia, cara, tem benefícios? Sinceramente, eu não sei se... Não sei dizer se os benefícios compensam isso mesmo, se é mesmo, se tem esse benefício mesmo. Dizem que sim, uns dizem que não. É igual acreditar em pedra, velho. Mas a composição mineral do sal rosa do Himalaia não poderia trazer benefícios, tal? Ter outros elementos que ajudam? Depende, não, depende do mineral, cara. Porque, tipo, eu sinceramente não sei qual que é o mineral que dá a coloração rosa pro sal rosa do Himalaia. Rosa em cristais geralmente tem a ver com manganês, ou até mesmo ferro, mas o ferro já é mais vermelho e alaranjado. As pedras rosas, no geral, tem manganês. Só que, tipo, eu não sei dizer pra você... Ah, por que que o sal rosa do Himalaia vai te dar benefícios que, sei lá, eu tomar um complemento de manganês não vai me trazer benefício? Faz sentido. Porque ele vai ser dissolvido do mesmo jeito. No nosso corpo ele não vai ter mais a formação cristalina do sal normal. Então, eu não sei dizer... Ah, essa molécula especial aí do sal rosa aguenta o processo de digestão. Então, eu acho que é muito inconclusivo dizer isso. Falam porque, acho que ajuda a diminuir a questão do sódio. Então, talvez por ter a inclusão, ele tem menos sódio naturalmente, né? Porque a inclusão vai estar ocupando o lugar do sódio. Mas existe hoje em dia só o light, que tem menos sódio. É mais barato, então... Mais barata? É, mais barato que o sal rosa do Himalaia. Ah, sim! Faz sentido. Eu não sei até que ponto esses benefícios são realmente benefícios. E vale a pena você gastar 50, 60 pau em meio quilo de sal rosa do Himalaia ou vale mais a pena você ir no nutricionista e ver o que está acontecendo com você? É, boa, né? Exatamente. É isso.